Eita moçada de Bento Fernandes 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 Pra que brigar? Pra que brigar? Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero? E você sabe que na hora H, você desfaz as balas e todos voltam pro lugar Entre esse rosto, igual o choro, apaga a luz e vem deitar O melhor que a gente faz é se amar, apaga a luz e vem deitar Descontra a água na minha boca, você sabe que na hora H É mais amor e menos roupa, apaga a luz e vem deitar Faz amor a noite toda, acaba logo com essa briga toda Com mais amor e menos roupa JV Bata, vem seu V Jantos, gravações E pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero E você sabe que na hora H Você desfaz uma mala e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto, igual um choro Apaga a luz e vem ver Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escolta a raiva na minha boca E você sabe que tô com pena das fotos É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga toda Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Escolta a raiva na minha boca Você sabe que no final das fotos É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar E a gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga toda Com mais amor e menos roupa O que eu tô com mais amor a noite toda A gente faz amor a noite toda A gente faz amor a noite toda E tem um amor de Deus E vem de verdade pra todo o Brasil O nome dele é Janso Gravações O Moral de IBF tá com nós aqui O amor não é segredo entre a gente Que o meu técnico é recém Você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento perder Que existe bagunçado a minha vez Vai passar um dia mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse um presente Ou da pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de poder Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o meu terno é recém Você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento penteiro Que existe em bagunçado a minha vez Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não me resta um presente, outra pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me sabe de perder Ainda não me sabe de perder Porque era assim que ela me chamar É uma filha de carinhosa, é mais difícil de esquecer Ainda não me sabe de perder Ainda não me sabe de perder Porque era assim que ela me chamar É uma filha de carinhosa, é mais difícil de esquecer Eita, moçada de perna J.B. Porrozeiro, ao vivo 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 Hoje eu acordei sentindo falta O sono choveiro ligado O cheiro de shampoo Que performava o quarto logo de manhã Nunca de pato no seu espelho E nunca tudo pato O travesseiro ainda está jogado Do tempo errado Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me desceram Só restou o cara do seu Brasil E o resto você livrou Moro na toda cidade Trazer de volta meu amor Só restou o coração vazio E o resto você livrou Moro na toda cidade Trazer de volta meu amor J.B. Bozeira ao vivo E B. Fernandes para todo o Brasil J.S. Carvalho J.S. Carvalho J.S. Carvalho O quarto logo de manhã J.S. Carvalho O quarto travesseiro ainda está jogado J.S. Carvalho J.S. Carvalho Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem J.S. Carvalho J.S. Carvalho J.S. Carvalho J.S. Carvalho J.S. Carvalho J.S. Carvalho E o resto você levou Mora na toda cidade Prazer de volta, meu amor Eita, que só que é gostoso Se a J.B. forzer, bota, vem se ouvir Juntos com gravação, escola, nem com nós O Moral de BF tá aqui Eita, que só que é gostoso Vem com a J.B. que o choteado é mais ou menos assim Juntos com gravação, gravando tudo totalmente ao ver O Moral de BF tá com nós Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço, resolvei sobrar você Na minha casa tá sobrando rei Bota toda a parede, já vou pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora De jeito que você passa as manhã de fora O sabor não tem uma hora e logo acontece Vem com a J.B. que a J.B. que o choteado é mais ou menos assim O Moral de BF tá com a J.B. que o choteado é mais ou menos assim O Moral de BF A gente se diverte De jeito que você passa as manhã de fora O sabor não tem uma hora e logo acontece Pode vir em mala e logo acontece Pode vir em mala e com a J.B. que o choteado é mais ou menos assim O Moral de BF tá com a J.B. que o choteado é mais ou menos assim O Moral de BF tá com a J.B. que o choteado é mais ou menos assim O povo, nosso amor tá confiçado Mas não vai ser maltratado por ninguém de novo Senta até mesmo se ouvir É PURAL Já tá mesmo com Roseira, pata mesmo se ouvir Já se grava só os coladinhos com nós É, agora tá com medo de me encontrar E agora diz que ama e diz que vai mudar Eu sei que você é forte, vai doer agora Parou, me dei a mala e tô caindo forte Você não aprendeu, mas desviou Caiu na rotina, você não livrou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo É uma leva ao seu amor Igual o sol e agora eu não vou Mas pensa a pena, vê se eu não tava louco Pra dar a cena e me fazer amor É uma leva ao seu amor Igual o sol e agora eu não vou Mas pensa a pena, vê se eu não tava louco Pra dar a cena e me fazer amor JB porrozeiro ouvir Jantos o grava só a escola Vim com a JB porrozeiro É isso aí, gostaram de Pedro Fernandes E agora tá com medo de me encontrar E agora diz que ama e diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Parou, me dei a mala e tô caindo fora Você não aprendeu, mas desviou Caiu na rotina, você não livrou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo E a mala é falsa, amor Igual o sol e agora eu não vou Mas pensa a pena, vê se eu não tava louco Pra dar a cena e me fazer amor E a mala é falsa, amor Agora o sol e agora eu não vou Mas pensa a pena, vê se eu não tava louco Pra dar a cena e me fazer amor E a mala é falsa, vem menino E agora eu não vou Mas pensa a pena, vê se eu não tava louco Pra dar a cena e me fazer amor E a mala é falsa, amor Embora o sol e agora eu não vou Mas pensa a pena, vê se eu não tava louco Pra dar a cena e me fazer amor Oh, 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 oh Oxa, mamãe Jantos, gravações com nós Tegura J.B. Porzeira Esse é o chateado das antigas mais tocadas E você vai encontrar aqui com a J.B. Porzeira Totalmente se ouvindo E o nome dele é Jantos, gravações com nós O moral de ver Eu vejo numa bela Com a claridade Com a certa luz, muito especial Viva a dançazinho pela Mata Lento Sem perder o vento que vem a sofrar Fazer amor com a vaca magra Que não tem a força pra se levantar Se o animal, seu menino, bicho Que eu já me tenho certo, não vai barrar mais Será normal Viver assim Como animal Irracional Que não tem a força pra se levantar Se o animal, seu menino, bicho Que eu já me tenho certo, não vai barrar mais Será normal Será normal Viver assim Como animal Irracional Que não tem a culpa De ser assim Que o menino, bicho Que não tem a força pra se levantar Eu vejo numa bela Eu vejo numa bela Com a claridade Com a certa luz, muito especial E para andar sozinho pela Mata Lento Sem perder o vento que vem a sofrar E fazer amor com a vaca magra Que não tem a força pra se levantar Se o animal, seu menino, bicho Eu já me tenho certo, não vai barrar mais Será normal Será normal Viver assim Como animal Irracional Que não tem a culpa De ser assim Que o menino, bicho Acostuma Olha Fazer amor Com a vaca magra Que não tem a força pra se levantar Se o animal, seu menino, bicho Que eu já me tenho certo, não vai barrar mais Será normal Viver assim Como animal Irracional Que não tem a culpa De ser assim Menino Que sou Acostumado Chora, minha safona, velho Servetinho do secrário de Uplay C.A.J.B. Porrozeira Totalmente se ouvir Jantos, gravações, coladinho com a J.B. Porrozeira O manão de merda aqui com nós Jantos, gravações, coladinho com a J.B. Porrozeira Jantos, gravações, coladinho com nós Eu vou fazer o contrato Se liga nas casas Assina em paz E não diga nada Vai ter que acordar com o beijo Todos os dias de manhã E aceitar um cafezinho com o chazinho do hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar O semi não é surto Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá marrado aqui comigo Desse contrato é paixão A rescisão é o milhão Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá marrado aqui comigo Desse contrato é paixão A rescisão é o milhão Onde você vai tirar isso? Cê tá marrado aqui comigo E se ajude um play E vendendo os teclados J.B. porrozeira totalmente ao vivo O nome dele é Jansson Gravações Ai, que delícia E eu vou fazer o contrato Se liga nas casas Assina em paz E não diga nada Vai ter que aguardar com o peixe Todo dia de manhã E aceitar um cafezinho Com a sozinha da hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar O semi não é surto Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá marrado aqui comigo Desse contrato é paixão A rescisão é o milhão Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá marrado aqui comigo Desse contrato é paixão A rescisão é o milhão Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá marrado aqui comigo Desse contrato é paixão A rescisão é o milhão Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá marrado aqui comigo Desse contrato é paixão A rescisão é o milhão A rescisão é o milhão Onde você vai tirar isso? Cê tá marrado aqui comigo A rescisão é o milhão A rescisão é o milhão ar o milhão E não são milha Onde você vai tirar isso? Não sei o que posso É o milhão Onde você vai tirar isso? Cê tá marrado aqui comigo Qualquer pessoa Senior Me�� Block Eeter Says аствificou Adio Mas chen você vai gerir Sem saber Eu devia ter notado Que naquele dia que você me olhou Meu coração todo lascado E abandonado, carente de amor Eu nada soube dizer Se você soube fazer Me decou Eu comecei a gostar Quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar pra te tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Ou a que esteja à toa Bem, bem, lado que você Eu vou lutar pra te tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Porque não é possível Eu não encontro outra pessoa Ou a que esteja à toa Bem, bem, lado que você Ai, ai, ai Que não me faça sofrer Eu disse, eu avisei Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona Não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer Porque Qualquer pessoa apaixonada Fica cego e surda Incapaz de aceitar Com os seus compas juda Existe na passão errada Até se arrepender Sem saber Sem saber Tá gostando Tá gostando, né? Vai só me fazer E você me derrota Assim, eu me conteúdo 由al E eu comecei a gostar Quando eu ria te amar E eu sou Eu vou lutar Pra te tirar da minha mente Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível que eu não encontre outra pessoa Ou aqui esteja à toa, bem melhor do que você Eu vou lutar pra te tirar da minha frente Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível que eu não encontre outra pessoa Ou aqui esteja à toa, bem melhor do que você Ai, 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 que não me faça sofrer Eita, que salteado gostoso é isso? É só com a JV Porzeira Jantos, gravações, coladinho com a JV Porzeira Com o Moral de BF, tá com nós Meu empresário Tamião, presente aqui com nós Aquele abraço É Mural Eita, moçada de Pedro Fernandes Se a JV Porzeira totalmente se ouviu Jantos, gravações, coladinho com a JV Porzeira O Moral de BF, tá com nós É Mural Na sua briga eu não vou resolver Não vou mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E não ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim, coitado, eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado E ter na vida tanta confusão Só o ciúme tá matando aos poucos O amor que existe em meu coração Já tô na rua, mas é embragado Mas eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já me fez sentir E o amor assim já não tem condição E mude esse teu jeito de falar Esse teu modo de tratar A quem te ama e te quer bem E pense pra você não se atrepender Continuando desse jeito Você pode me perder E mude esse teu jeito de falar Esse teu modo de tratar A quem te ama e te quer bem E pense pra você não se atrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Juntos, gravações, coladinho com nós Ai, que delícia Isso é totalmente ao ver Com a sua briga eu não vou resolver Não vou mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E não ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim, coitado, eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Só o ciúme tá matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se estou na rua vem sempre acaso Mas eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já me fez sentir E o amor assim já não tem condição Reboote esse teu jeito de balar Esse teu modo de tratar A quem te ama e te quer bem E pense pra você não se atrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Isso é totalmente ao ver J.B. Porrozeiro de Pedro e Fernandes Para todo o Brasil J.B. Porrozeiro de Pedro e Fernandes Cante a mamãe Te manda um mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Já lotou no tubar Puxei uma moda E hoje eu vou me embriagar E desci mais um ATV Hoje não tem saideira Traz gachaça aqui pra mesa Alô, dono do tubar Puxei uma moda E hoje eu vou me embriagar E desci mais um ATV Hoje não tem saideira Traz gachaça aqui pra mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te manda um mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Já lotou no tubar Puxei uma moda E hoje eu vou me embriagar E desci mais um ATV Hoje não tem saideira Traz gachaça aqui pra mesa Alô, dono do tubar Puxei uma moda E hoje eu vou me embriagar E desci mais um ATV Hoje não tem saideira Traz gachaça aqui pra mesa Juninho play Inverninho dos teclaros Totalmente ao vivo Essa é a JV Corrozeira Juntos gravações Fala aninho com a JV Corrozeira Juntos gravações Juntos gravações Juntos gravações É, e agora tá com medo de me escutar E agora diz que ama e diz que vai mudar Eu sei que você não é forte, vai doer agora Arrumei minhas balas, tô caindo fora Você não aprendeu, mas espiou Caiu na rotina, você não lembrou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô aqui de novo A mala é falsa, amor Engola o sono e agora eu não vou Mas vê se aprenda, vê se atabalou Matar a cena e fazer amor A mala é falsa, amor Engola o sono e agora eu não vou Mas vê se aprenda, vê se atabalou Matar a cena e fazer amor Sérgio Niu Play Invertindo os teclados, totalmente ao vivo Ai que beleza É, e agora tá com medo de me escutar E agora diz que ama e diz que vai mudar Eu sei que você não é forte, vai doer agora Arrumei minhas balas, tô caindo fora Você não percebeu, mas espiou Caiu na rotina, você não lembrou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô aqui de novo E a mala é falsa, amor Engola o sono e agora eu não vou Mas vê se aprenda, vê se atabalou Matar a cena e fazer amor E a mala é falsa, amor Engola o sono e agora eu não vou Mas vê se aprenda, vê se atabalou Matar a cena e fazer amor E a mala é falsa, amor Engola o sono e agora eu não vou Vai ver se aprenda, vê se anabalou Pra dar a sede de fazer amor E a mala é falsa, amor Igual o sonho, agora eu não vou Vai ver se aprenda, vê se anabalou Pra dar a sede de fazer amor Isso é totalmente ao ver E essa é pra você não ficar parado J.B. Porrozeira Esse é o sorteio das amigas mais tocadas E aqui com a J.B. Porrozeira é assim Me olha E o rio dos teus olhos que ilumina toda Me bota E me pergunta bem baixinho se eu te quero toda Me conta Eu te respondo então Quando amanhã chega vou te esperar sorrindo A vida é feliz que eu te desejo pra tu Amanhã Eu quero te dar amor Igual uma rosa como um pão de filha O sol E eu te direi E eu te direi Mas a minha voz E o tempo E essa noite E essa nossa Não demora a passar Apaga essa luz E o tempo Não dá uma batida E eu te direi E eu te direi E eu te direi Mas a minha voz E o tempo E essa noite E essa nossa Não demora a passar Apaga essa luz E o tempo Não dá uma batida É Mura Me abraçar Me acariza com teus braços E me deixa louco Me fala E me pergunta bem baixinho se eu te quero toda Me pergunta Eu te respondo então Quando amanhã chegar Vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz Que eu te desejo pra tu Amanhã Eu quero te dar amor Igual uma rosa como um pão de filha O sol E eu te direi Mas a minha voz O tempo E essa noite E essa nossa Não demora a passar Apaga essa luz E o tempo Não dá uma batida E eu te direi Mas a minha voz O tempo E essa noite E essa nossa Não demora a passar Apaga essa luz E o tempo Não dá uma batida E eu te direi Mas a minha voz O tempo E essa noite E essa nossa Não demora a passar Apaga essa luz, eu tenho a nossa boa partida Ai que delícia Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Quero morrer se você tiver outro Mi priminha, meu amor Mi priminha, meu amor Escreve cartas, eu já escrevi Manda recados, talvez já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor E a Sola está ouvindo nós! E a Sola não vai acabar comigo Se quem ama não volta Se você quis aminar o castigo Nasceu amor, pode voltar E a Sola não vai acabar comigo Se quem ama não volta Se você quis aminar o castigo Nasceu amor, pode voltar E eu não consigo esquecer de você Nem sinto muito difícil pra mim Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escreve cartas, eu já escrevi Manda recados, talvez já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor E a Sola não vai acabar com nós Se quem ama não volta Se você quis aminar o castigo Já chega, meu amor Já chega, meu amor Já chega, meu amor Não volta Não volta Se você quis aminar o castigo Se você quis aminar o castigo Já chega, meu amor Pode voltar Pode voltar E separadamente ao vivo Já chega, meu amor Já chega, meu amor Se você quiser Se você quiser Se você quiser E aí